Salve, salve galera da família Top do Gás, sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós trazemos para vocês aqui no canal, e olha só galera, estou fazendo esse vídeo para anunciar, mas antes de eu anunciar, primeiramente eu queria agradecer o João Batista, que está aqui, de Nova Iguaçu, veio nos prestigiar aqui, veio bater um papo, esposo da Eliette, já percebi que o marido é apaixonadão, top demais, ele está aqui com a gente, acompanhe o canal, nós estamos aqui, o Márcio está aqui do lado, e a gente galera, está firmando aqui um compromisso com ele, para deixar esse, olha só o carrão do homem, dá uma olhada, um Onix Turbo 1.0, sedã, que nós vamos deixar ele top no gás, não é não Márcio? Galera, vocês querem ver um Onix top no gás, com muita qualidade, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui no canal, se vocês querem ver esse vídeo, é muito legal, quero que vocês deixem o comentário aqui, porque eu quero combinar uma coisa com o João, o João é representante, né João? Isso. Ele leva os produtos dele ali e tal, visita os clientes, viaja, tu é de Fortaleza, não é? Eu sou de Sobral, sou de Cearense e moro no Rio há 30 anos, 40 anos. Vou até mandar o meu salve para a galera de Sobral, que estiver acompanhando aí, toda a galera do Ceará, muito obrigado pelo prestígio que vocês nos dão. Família Carneiro. Família Carneiro, na Praia de Carneiros lá, rapaz? Eita! Vai de Sobral, ué! Show! Mas olha só, ele é representante, ele viaja bastante, né? Bastante. E esse carrinho, galera, não vai cair na mão de um Lábio Suínos, vai cair na mão de um profissional que está aqui, com a qualidade, está aqui, top no gás, né? Bacana isso? Bacana, bacana. Então, ó, fica combinado, eu quero ver o comentário de vocês aqui, o like, para vocês acompanharem, ele vai fazer uma viagem, depois ele vai trazer esse carro aqui para a gente fazer, combinado? Com certeza. E eu quero um compromisso, João, com a galera, o seguinte, quanto que vai fazer esse carro no gás depois? Você passa para a gente? Com certeza. Eu quero que você fale, ó, o meu carro fez tanto na estrada, e faz tanto na cidade, no GNV, porque essa informação é muito importante para os inscritos do canal, que ficam me perguntando, mas quanto que faz o carro? E aí a gente não tem informação, mas você topa esse desafio? Com certeza, com certeza. Olha aí, galera, eu estou muito feliz, João, obrigado pelo carinho, obrigado por você dar esse voto de confiança para a gente, que é muito importante. E, ó, o Márcio vai fazer esse serviço. Com certeza. Top. Vai ser Márcio mesmo, se não for Márcio, vai ser você lá em Londrina. Show de bola. É isso aí, galera, ó. E daí? Deixem seus comentários, então, que nós vamos fazer esse carro aqui e deixar ele top no gás. Ou, se ele for fazer aqui, quem sabe eu não venho para o Rio de Janeiro, ou o Márcio vai lá também, a gente acompanha junto e fazer esse trabalho para o João, porque o João merece o melhor. Né não? Isso aí. Top no gás. Top no gás. Deixa seu like, vamos se falando, e eu vou mostrar aqui um detalhe do carrinho para vocês, e vocês acompanham o nosso canal. Olha aí, galera, motorzinho, 3 cilindros, turbo, 1.0, que vai ficar top no gás, né? Dá uma olhada no porta-mala do homem para vocês verem como ele transporta e trabalha com representação. E olha só como é que está. Olha aí, galera. Então, nós vamos colocar um cilindro de 15 metros, que é 16 metros, ao fundo, e daí depois ele vai trazer aquelas últimas caixas para cá, deixar aqui a parte superior, e aí ele vai continuar aí fazendo o seu trabalho, e andando pelas ruas e avenidas aí do Rio de Janeiro, e nós vamos deixar esse Onix. Top no gás. Top no turbo. Top no gót. Top no gás. Top no gás. Top no gás.